O Atlético fez nesta terça-feira pela manhã a última atividade antes de encarar ao RT amanhã em Patos de Minas. Os atletas considerados titulares ficaram na academia para um trabalho físico. Os demais treinaram no campo 1 da cidade do Galo. E são esses jogadores que participaram da atividade no gramado que vão para o jogo. Para a partida contra o RT, o técnico Paulo Autori vai poupar boa parte dos titulares. Dos jogadores que começaram jogando no clássico contra o Cruzeiro, apenas os argentinos Dátulo e Otamendi viajam para Patos de Minas. Mesmo considerado reserva, é um time de qualidade. Jogadores que não tem a sua qualidade diminuída por estar na reserva, todos tem o nível de ser titulares. E uma oportunidade de mostrarmos que estamos aí para brigar por posições. Em cima de tudo, tentar vencer. É um jogo difícil, mas tem que pontuar. Pierre está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Com isso, o volante Leandro Donizete, recuperado de lesão, deve fazer a sua primeira partida na temporada. Ele está animado e confiante na vitória. Bom demais, voltar a jogar. Aqui o titular aí. Esperamos fazer um grande jogo lá. Nós estamos precisando de uma sequência boa de vitória. Não começamos bem no Mineiro. Não pode pensar só na Libertadores, tem que pensar no Mineiro também. Tenho certeza que vamos fazer um grande jogo lá e voltar com a vitória. Galo 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 Galo